Ótimo início de semana para todos vocês. Está começando mais uma edição do Tarobá Esporte, o programa que traz informação campeã para você. E hoje está tudo azul aqui no norte do estado. O tubarão engoliu a raposa, o leque venceu o bicampeão da Série A. Além do goleiro Vitor, o técnico Cláudio Tengate escalou Lucas Ramon, Dirceu, Silvio e Alain Vieira. Para organizar o time, Celsinho e o volante Germano, além de Bidia e Léo Maringá. No ataque, Neilson e Iago. Pouco mais de 3 mil pessoas viram o Cruzeiro entrar em campo sem três jogadores do grupo que conquistou o bicampeonato brasileiro, mas com uma promessa no ataque, Leandro Damião. O Damião não tinha jogado com esses jogadores, fizemos apenas um coletivo, então é uma situação quase que normal à medida que vai repetindo a escalação e jogando junto, eles vão se conhecendo melhor. No início, foram os donos da casa que ditaram as regras do jogo e aos cinco minutos, Neilson aproveitou uma falha da zaga e Bidia marcou, mas o gol foi anulado. O sol forte e o pouco ritmo de jogo castigaram a raposa, que pouco criou no começo do primeiro tempo. O professor Marcelo Oliveira aproveitou a parada técnica para motivar o time, mas isso não evitou que o meia Celsinho acertasse uma bela cobrança de falta aos 43 do primeiro tempo. A gente fica contente, né? Contente por ele e para nós também, porque nós sabemos que é um grande jogador, ele tem realmente esse brilho, essa estrela, essa qualidade, então ele tem que permanecer dessa forma. O professor Tenkat, ele sempre pede, sempre frisa isso durante a semana, para treinamento de pênalti, faltas, finalizações, quem acompanha, vocês que acompanham a gente diariamente sabe disso, então é prazeroso você ver que o seu trabalho vem resultando em frutos bons dentro da partida, e hoje eu fui feliz mais uma vez. Cinco mudanças no Cruzeiro e o time atacou um pouco mais na etapa complementar. O atacante Joel não brilhou em campo, mas poderia ser considerado protagonista, isso porque o amistoso fazia parte da venda do jogador, revelado pelo Londrina. Estamos em fase de pré-temporada ainda, eu vejo que a perna está um pouquinho pesada e o merecimento também da equipe Londrina, que é uma boa equipe, né? E eu acho que tudo está sob controle, a pré-temporada é assim mesmo. Com a perna pesada, vamos em busca de coisas melhores. Leandro Damião bem que tentou, mas o chute foi defendido com facilidade por Vitor. E viu o Tubarão chegar perto com o estreante nigeriano Henrique Canu. Alguns detalhezinhos que poderia ter sido ampliado o placar em si, o placar até o Canu mesmo aqui na jogada do passo do Fabina no contra-ataque, poderia ter terminado 2x0. E o jovem Iago. Daqui o Cruzeiro jogou mais aberto, deu mais espaço para o Londrina, então quando dá espaço para o Londrina, sabe que o Londrina tem qualidade. Então isso que os adversários vão perceber, que o Londrina em casa é muito forte. O momento agora é de preparação para os campeonatos estaduais. Os dois times começam a defender os títulos, Paranaense e Mineiro, já no dia 1º de fevereiro. O Londrina recebe aqui no Estádio do Café o Foz do Iguaçu. E o Cruzeiro vai até Governador Valadares para enfrentar o Democrata. O Cruzeiro fez um 2013, 2014 muito bom e precisa ter esse desafio de seguir buscando coisas importantes. Qualquer competição que o Cruzeiro entrar, vai entrar para tentar ganhar pela sua tradição. Depois chega a competição e a competição é difícil, porque você sabe que a competição é curta, então vira aquela pauleira o campeonato. Então nós temos que ter recurso para jogar o campeonato. Então nós temos que saber onde a gente se encontra. Então a gente tem competições importantes para jogar, a CLC também é um campeonato difícil, então eu acho que é degrau a degrau como a gente está.